Boi da Cala Preta, hein? O Boizinho Cumilão Ai, Davizinho e Samuquinha, vamos comer logo esses doces antes que aquele boi venha e queira roubá-los da gente! É, isso mesmo! Vamos antes do boi aparecer! Corre, meninos! Esconde! Lá vem o boi! Ei, o que está acontecendo? Por que vocês estão correndo de mim? O que vocês estão escondendo aí atrás de vocês? Não é nada, Boizinho! Não é nóis da mão! Mas que cheiro é esse? Ah, descobri! É chocolate, não é? É? Eu amo chocolate! Mas esse chocolate é nosso, Boi! Você só veio aqui pra pegar todo o nosso chocolate! É, Boi! Você não tem vergonha, não? Já, Boi! Não custa nada vocês dividirem só um pouquinho comigo! Tá bom, Boi! Se for só um pouquinho, tudo bem! Certo, Davizinho e Samuquinha? Olha, se for só um pouquinho, tudo bem! Concorda, Samuquinha? Cogado! Opa! Obrigado! Mas, Boi! Você comeu todo o nosso chocolate! Assim não vale! Desculpa! É que eu não posso ver chocolate, que eu fico doido! E agora me deu até um soninho! Uuuuuh! Boa noite! Boi, 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 boi da cara preta, pegue esse menino que tem peito de arreta! Boi, 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 boi da cara preta, pegue esse menino que tem medo de careta! Boi, 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 boi do Piauí, pegue esse menino que não gosta de dormir! Boi, 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 boi do Piauí, pegue esse menino que não gosta de dormir! Boi, 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 boi do Piauí, pegue esse menino que não gosta de dormir! David e Zorã! Mike's Rich!